Dov, o Guzman tá o quê? O Guzman tá o quê? Gostoso. Leslie, negão. Leslie. Eu quero que você jogue de Leslie. Mano, teve vídeo no canal hoje de Leslie. Eu já te falei, inclusive. Não, eu tava falando de jogar com nós. Tu tá embriagado, né, velho? Não, fala a real. Jogar com nós de Leslie. Tá sobre o Aguiar Tava ontem, inclusive. Mano, dá pra você pegar. O Globo não me gravou sete vídeos de Leslie. Então, ontem, Dov, já teve dois vídeos de Leslie no ar. Hoje teve mais um. Dá pra você pegar BR de V e de Leslie. Se não pegar essas coisas, pode deletar. Dolph, na moral, Dolph. Bebidas alcoólicas só no fim de semana. Hoje é quarta-feira, Dolph. Eu tô... Não bebo, não, cara. Ó o Dolph, eu não bebo, não, não bebo, não. Mano, o Dolph parece aqueles caras que tu não conhece e chega e tira uma balada e fala assim, cara, eu vou ser sincero, tu é amigo de verdade. Amigo é pra isso. Cara, uma vez, velho... Ah, foda-se, eu vou contar, velho. Uma vez a gente tava, sei lá, na frente de uma balada aqui que fechou, se chama Cade do Porto. Mano, tava aí eu, uns brother meu e tal. Aí um amigo meu tinha ficado com a irmã de um cara. O cara chegou e veio. Só que, tipo, a gente tinha emprestado um isqueiro pra uns caras da Alvorada, mano. Era uma gangue, tá ligado? Os caras chegaram... Vocês têm fogo aí? Aí meu parceiro emprestou um isqueiro. E aí ele pegou a irmã do cara lá, a prima, sei lá o que era, velho. E o cara pegou e veio e deu uma cabeçada nele, velho. Tá ligado? Mano, a vila inteira, os caras tinham pego o isqueiro. Vieram, não vai bater no meu guri! Mano, fechou pau na frente da balada e a gente não conhecia os caras. A gente não conhecia quem bateu em nós e não conhecia quem apanhou. É isso. Mano, se você passar aqui você matava, hein? Pior que eu tô aqui no bot, cara, no regio. Tô indo aí. Tô indo aí, vou pra cima dele. Eu vou lá, vou lá. Só que até eu chegar... Vai morrer. Tem quatro caras aqui, velho. Mano, se eles continuarem, eles morrem. Boa, boa. Morre, filho. Vou pegar a Valentina na descida, eu acho. Mano, o que tá acontecendo aqui? Caraca, mano, eu comprando item de boa, tá ligado? Feliz, num cara cristão. Ih, os caras me sentando a porrada aqui, velho. Me viraram no novo. Então. Balmage é bem saídinha, ele vai ver a dele. Ó, Guiá. Eu já fui, né, Guiá? Ele já gastou empurrão. Ai, sem energia. Nice. Bate aí na torre que eu vou pegar o blue. Mano, eu vou givar turtle, eu acho. Vai, vai, givar turtle, faz o blue e vem ouro de novo. Sim, sim. Perfeito, velho. Mano, foi muito louco, rapaziada. Foi assim, mano. Agora eu vou contar a história direitinho, porque foi muita loucura. A gente tava na frente da festa. Aí chegou uns caras, tá ligado? E falaram, ô, vocês têm fogo. Aí esse meu amigo emprestou o isqueiro, tá ligado? Aí um tempo depois, um outro maluco veio. Ah, não sei o quê. Da minha irmã, da minha prima, não sei o quê. E deu uma cabeçada nesse meu amigo, velho. E aí os caras que tinham pego o isqueiro emprestado, falaram, vocês não vão bater no meu guri? E aí eles começaram a bater nos caras. Mano, só passar no Moscov, mais uma vez você mata. Tá aí, muito fácil o atleta. Ó, a Valentina copiou minha luta. Ah, e o Thamos, mano? E o Thamos? Ele não ajuda, não? Caraca, o Thamos cagou pra nós, mano. Só passar, mano. Só passar uma vez. Mano. Vai. Nossa, a vida dele. Essa fã é ruim, a galera. Eu dive, eu dive, o filho. Vem, 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 vem. Eu vou entrar na torre. Eu vou, tanca, tanca, tanca. Boa. Essa fã é um pouco limitada, velho. Eu vou cobrar o pedágio aqui, foda-se. Vou cobrar. E aí, caralho. Ui, fui B, fui B. Cuidado, o inimigo desapareceu. Aguiar, tô de ultim 5. Se ele vir, ela vai comer o rabisteco dele. Deixa o Moscova vir, deixa o Moscova vir todo faceiro, todo alegre. Ó, corre. Ela viu nós. Mano, vai dar ruim isso aí, hein? Falei que ia dar bom. Mano, eu tô de Akai. O Gert tá de ADC, filho. Relaxa, velho. De Akai. Não dou, filho, no fundo. Que Akai. Que bagulho importante. Do nada maluco aqui no meu buff, mano. Esse cara é ousado, velho. E pegou. Até ruim de smite também, né, mano? Mano, é um Balmonde. Ele lutou. Ele não lutou, eu telei. Ele não lutou. Olha a mentira, velho. Ele lutou, mano. Ele lutou. Mano, ele não lutou que eu telei. Olha a mentira. Ah, eu peguei, porra. Peguei. Peraí, tô passando aí. Olha a mentira. Peguei na mentira, galera. Ele lutou, mano. Não, não. Depois eu vou gravar o replay. Olha, foi pego na mentira. Mano, quem acha que ele lutou, digita 1, velho. Quem acha que ele não lutou, digita 2. Porque ele não lutou, velho. Lutou, mano. Depois eu vou pegar lá no replay. Eu vou mandar lá. Mas posso soltar. Ah, não vai dar pra te salvar. Não vai dar nada. Os main fãs... Os main fãs... Os main fãs, se perder o blue, eles ficam a base. Que nada. Os main fãs que caem comigo. O Yuno, não. Vai, Yuno. Eu não morro, não. Ele vai se espetar muito, ela. Ah, mano. Eu vou guivar a tartaruga. A galera tá falando que ele lutou. Ah, vocês tão roubando pro Yuno, velho. Dá pra brigar na torta, mano? Não dá, não. É o Balmode. Dá pra brigar aqui, ó. Tô colante. Vem, mano. Ela pegou a ult da Lui, mano. Calma aí, Fanny. Vou ter que voltar pra minha rota. Senão a Moscova leva tudo, ó. Aqui? Ai. O cara foi pra muito longe. Aqui que é? Nossa, mano. O cara morre. Vou voltar aqui pra não cair porra, mano. Caiu, não é assim. Não, ele morria. Eita, agora vai morrer nóis tudo, mano. Balmonde vadio. Ah, lá, ó. Ele vai... Tô virando aí. Peguei, peguei, peguei. Ele tá comemorando, tá ligado? Peguei, peguei, galera. Peguei. É tetra. É, pô. Tem que comemorar, caramba. Mano, e a Fanny que tá direto? A Fanny, a Freya tá nas TF. E o Thamos não, tá ligado? Ah lá, o Thamos. Mó paz. Ó, chegou agora, hein? Tomei slow. Matilde errou a ult. Só pra não morrer. Eu acho que ela morre, velho. Boa. Ah, a Valentina tá com a ult aí de quem? A Valentina tava com a ult da M&I. Olha! Ai! Morri, eu acho. Caramba, velho. Eu vou subir aí, Aguiar. Eu vou avançar. Tô aqui, tô aqui. Vou dar pra você não. Não tá ali. Ele botar a cara, ele tá morto. Tá, não tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, ele tá ali, ó. Ó, o bom monte tá bote. Dá pra nós fazer a torta. Dá, dá pra interto. Vai vocês dois aí. Ó, a Valentina já deu o visto. Valentina não, Matilda. Ih, virou todo mundo aqui. Ó, o bom monte chegou. Vamos virar na TF? Vira. Vamos virar. Nossa, aqui atrás. Isso, Aguiar. Ó, eu tirei a Valentina. Ai, não acredito, velho. Nossa, a vida que ele passou. Passa no bom monte. Não, não, vai ter, vai ter. Eu tô sem smite. Tá bom. Vamos não. Pode virar a torta. Mano, mentira. Tô sem smite, velho. Perigoso. Boa, boa. Vou pegar o... E o Tammus tá lá. Mano, ele não participa, velho. Caraca, velho. Ele não meja. Ele tá lá, mó paz, tá ligado? Caraca, velho. Uma calva e meia barra, mano. Tão virando, eu não sei, Aguiar, eu acho. Ah, eu recuo. Eu recuo, eu recuo. Eu recuo, eu recuo. Balmonde, hein? Vê se eu tinha buff, cara. Ah, ela saiu. Não, ela saiu. Ela foi pro lado. Vou defender o bot aqui, hein. Sem ult, Aguiar. 30 segundos. Mano, como em MOBA, 30 segundos parece muito, né? Vai dizer, velho. 30 segundos, tá ligado? 30 segundos. Eternidade, tá o MOBA. Tô na play, mano. Dá pra ganhar essa play aqui agora. Eu tô também. Posso tentar tancar, velho. Tive que sair. Ó, vou lá no top, hein. Se ele matar eu, ele pega um roubo de vida. Vou sair. Vou ter que voltar, porque senão vai ter meta 3. Não, eu tô indo lá também. Mano, leva a torre, Aguiar. Eu volto e levo. A gente vai ficar o jogo inteiro matando e voltando. Não, se ela vai pegar a vida, mano. Eu tô sem roubo de vida ainda. Aqui, ó. Mano, vou processar a Samsung. Apareceu de novo? Cara, quer ver a TF? Compre o novo Galaxy 22. Mano, o pior é que foi bem na hora que a gente falou assim, ó. Dá pra não ganhar a TF. E aí, Supreme Random? Seja bem-vindo, velho. Supreme Random é o nick do Glória, hein, velho. Nome de cara bom, mano. É. Bom, o nosso TAMOS lá. Se TAMOS tá split, cara. Tá, full split. Mono dos deuses. Caraca. Nunca. Eu vou salvar ele, velho. Baixando. Tô aqui, tô contigo. Puta, eu acho que peguei. Não, não, não. Não pega, pô. Tô tomando uma jabiraca aqui, hein. Tem que gastar o ult aqui pra sair. Ai, meu ult bugou, meu ult bugou. Perdão, velho. O cara saiu da parede e que bugou meu ult, velho. O meu ult bugou o analógico, era só ficar parado, tá ligado? O meu ult bugou o analógico, era só ficar parado, tá ligado? O telefone, você joga, Nuno. Hã? O telefone, você joga. S10+. Será que eu salvo a Lua? Dá, dá pra ir. Ah, ele recuperou. Recuou, o Moscov tá ali. Recuei. Vou pegar o Red. Não, tem que ir aí. Boa. Tem que vir aqui, tem que vir aqui. Tô aí, tô aí. Eu entro ali, peraí, Guerra. Eu tô aqui. Meia barra na freia, já. Não gastei quase nada. Moscov. Olha na altura aí, quando tiver bom, sei falar. Na back, na back, na back. Ó, matei a freia. Peraí, Lorde. Tem que vir em mim. Vira Lorde, ó, Fanny. Perigoso, não é não? Eu tô sem vida. Pode vir no Lorde, pode vir no Lorde. Vai, Lorde. Mas garante seu caçado, hein? Ah, é um baú, mano. É um baú, mano. Um baú, mas tá base, filha. Será, meu Deus? Se ele sair da banca... Nossa, um Deus no smite, velho. Só vim, só vim, só vim. Eu tive que ir base, cara. Sem vida, sem nada. Boiger, bate no lugar. Morre por mim. Eu falei, o Balmonte tá base. E ele não foi, tá ligado? Ele meteu o louco. Tem, velho. Caraca. Mano, você se redimiu de todos os Blues. Parabéns. Hã? Se redimiu dos Blues. Tá difícil jogar solo rank, mano? Solo rank sempre foi difícil, né, velho? É meio loteria, né? Comprar um céu novo, não. O problema é só na acessibilidade, tá ligado? Não, a Freya tá lá. Ah, pegou minha ult ali. Ah, não vai ter time, não vai ter dano aqui. Morri pro Balmonte. Cadê o time, cara? Poxa, galera. Só entra acimar todo mundo agora, velho. Dá pra dar GG, hein? Acabou, 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 acabou. Acabou. Mano, a gente não seguiu a cauda do Dolph, deu bom. O problema era eu, hein, né? Não, a gente não seguiu tua cauda de eu pegar mid. Não, mas só foi eu sair que você ganhava, viu? Deixa eu ver, mas o cara que entrou no teu lugar, é, ficou 5 barra 2. Acho que realmente, olhando por esse ponto, Dolph. Cadinho, mano. Realmente. O problema é eu. É, realmente. Eu não tava pensando nisso, mas agora... É, pô, não tô te falando. Eu fiquei torcendo pro Balguerar jogar com o Balmonte. Ficou errado. Balguerar ficou prato. Ixi, então o problema é eu, não. Não, foi filho. Não, mano. É, não vai certo. Contra o Balmonte.